A ira pra te dominar, vira tua cabeça, eu vou continuar te provocando Tô virando, vem na moda, desculpa, chega e encosta em mim Eu já quero abraçar que eu gostei Ah, 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 ah Me acompanha, pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar com a mão Se você quiser me amar, não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com outra te encosta em mim Eu já quero abraçar que eu gostei Melhor música No final eu falo o nome, só escuta, só escuta Fazer isso né, precisar da música inteira Tchau. Tchau. Não sei essa parte Ron, só pra ser Ah, chulês Caralho, não Foda-se a língua do silêncio, meu amor Essa música pode Acabou Acabou O nome tá aqui embaixo, tá? Gente, se quiser tirar um print aí, tamo junto Gente, eu amo eletrônica Amo Acho que eu podia viver só de música eletrônica Só um recado Tô sondo num buço Só por ter dançado essa música Você vê como tira a energia de mim Uma música eletrônica? Explica essa, Deus Música eletrônica é vida E vida é música eletrônica E quem falou isso? Grande Clarice Lispector Vaca, agora está no Rio Eu tenho que ir pra academia ainda Deu Essa mochila que eu levo pra ir pra academia O que que tem aqui dentro? O fone do Vitor Grandes coisas Hoje tem vídeo no Facebook Tá? Tô falando com os vizinhos Não é com vocês não Que eu quero que só os vizinhos vejam Vocês não sabem o que vai vir e tal, né? Né? É, hoje tem vídeo no meu Facebook Que é Victor Com dois R's Me e Miel Tudo junto, tá? Bota depois da barrinha de Facebook.com Põe isso O que vai aparecer no meu vídeo é sobre Teve um leve Alzheimer aqui É sobre Foto de perfil das pessoas A bosta de Snapchat Pega toda a minha bateria Tava com 65% Gravei Snap Tá com 40% Eu sei Sabe quando você cansa? Eu sei Eu sei Estou farto De todos vocês De todos Saiam da minha casa agora Estou Ah, tá gravando Sabe qual é a minha fruta falaria, tá? Eu não sei Fica a critério de vocês Desconhecido Alô? Boa tarde Boa tarde Você é atual da onde? Da GVT GBL GVT, senhor GCT Tem 18 anos Minha mãe que mora aqui Ela não tá aqui no momento Ah, entendi E qual é o horário que eu posso retornar Pra estar falando com ela? Duas da manhã Entendi É, você pode retornar às duas da manhã Às duas horas da manhã? Isso Entendi E aí Tchau 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 Tchau